Outra estratégia muito interessante, que é você abrir o grupo do WhatsApp para perguntas e respostas. Você pode fazer antes da aula, e eu super aconselho, que assim as pessoas vão poder tirar algumas dúvidas em relação à expectativa delas em relação à sua aula, e você já vai poder esclarecer vários pontos. Mas também, depois, você pode abrir para perguntas e respostas, seja em relação ao conteúdo da sua aula, seja em relação à sua oferta, à sua solução. E aí é uma linda oportunidade para você tirar dúvida e quebrar objeção. Porque esse é o seu papel com a aula que vende. Eu sempre reforço que tem dois grandes papéis aqui. Na verdade, três, tá? Primeiro papel é ser fator de soma na vida do máximo de pessoas. Porque isso, consequentemente, depois vai voltar para ti. Segundo ponto é você aumentar o nível de consciência da pessoa para que ela entenda que a sua nova oportunidade, a sua solução, é a melhor solução que existe para o problema dela. E terceira coisa que você... O terceiro objetivo da aula que vende é você matar, eliminar, minimizar, exterminar todas as objeções dela em relação a seguir em frente contigo, tá? Então, vamos lá.